Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais vídeo aqui de BreastFult 2017 galera e esse galera pedem de like a vocês, se inscrevam no canal, deixem o like para vocês aí, compartilhem nas redes sociais galera, divulguem seus amigos galera no último vídeo a gente jogou, mas a gente jogou bem, a gente jogou bem porque a gente saqueou em segundo colocado ali com 30 pontos, mas o vento não quer ajudar a gente galera, não quer perder os jogos delas ali, também jogou bem galera, foi pela copa, a gente ficou no empate lá contra a equipe do Fiorentina, vou dar uma olhada aqui ó, cadê Copa Italiana, deixa eu ver se eu acho aqui né, aqui ó achei Copa Italiana, a gente ganhou lá para a equipe do Fiorentina, cadê ó, cadê o Fiorentina, foi contra o Fiorentina aqui o primeiro jogo foi, no segundo jogo a gente ficou, ganhou de um a sério, a gente conseguiu a classificação contra eles aí, para a próxima fase, também jogamos contra ele galera, foi aqui ó, pela UEFA Europa League, contra a equipe do Fiorentina, o primeiro jogo ali, a gente ficou no empate, agora para fazer o jogo de volta na nossa casa, tomara que dê tudo certo, seja que nem na Copa galera, bora ver se eu consegui essa vitória contra eles, a gente vai fazer aqui ó, os quatro jogos como sempre, a equipe aqui da Sampdora, depois vem aqui a equipe do Fiorentina, pela UEFA Europa League, o jogo de volta e depois vem a equipe do Torinoide, por último aí, a equipe da Udinese, galera, para tentar esses três vitórias aí, três vitórias não, essas quatro vitórias ali também, ali contando com a equipe do Fiorentina, a gente vai precisar muito dessa vitória, se ficou um 0 a 0, a gente consegue passar para a próxima fase, mas bora em busca dessa vitória, então a gente vai fazer primeiramente o jogo aqui ó, contra a equipe da Sampdora aí, pelo campeonato tá lindo, então bora botar aqui nossa equipe, praticamente quase reserva, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, a gente poderia botar aqui, tem três atacantes, mas vou deixar a mesma formação, só vou mudar aqui ó, deixa eu ver, só mudou aqui mesmo, na defesa aqui, entra aqui para a direita aqui pelo meio, vou ter colocado ele, botar do mesmo jeito ali, para botar aqui uma mata aqui, aqui caiu no colocou aqui ó, pela ponta, botar não, ali meio ali, meia direita, deixa o combatedor já tá certo, nosso capitão vai ser, vou deixar aqui o Bornuccio mesmo, Bornuccio, é vou deixar aqui não, vou deixar aqui o palhete aqui ó, tem ali 30 anos, então é o jogador mais experiente então, nossa aqui, vou tirar aqui esse DB que tá cansado, bora botar aqui, deixa eu ver o que a gente pode fazer, gente, esse joga pela esquerda, é joga pela esquerda, então bora botar aqui Calabria ou esse Andréa Continha ali, vou botar aqui, então deixa eu ver, ele tem o que ó, tem desenalização, impasse, cruzamento e marcação, então bora botar esse Calabria aqui que tem marcação, vou deixar como opção esse Andréa Continha aqui, no lugar aqui ó, no lugar aqui desse, Fajiona, Fajiona vai ser detetorado nesse jogo, eu acho que essa vai ser a nossa equipe, também tá cansado nossos dois zagueiros, então bora mudar logo aqui ó, bora mudar logo os dois, a gente não tem um zagueiro pra colocar ali, temos esse Gustavo, então bora botar ele aqui no HTC Magnolite e bora levar como opção esse Bornuccio aqui para botar ali, deixa eu ver, capitão já tá certo ali, então Donnarumma vai ser nosso goleiro titular no ataque, nossos dois atacantes tá cansado, então bora também mudar no ataque, bora botar aqui ó, Bornuccio aqui, bora botar esse Sussu aqui também no ataque, esse, parece que eu poupilho no último jogo, ah mas tá cansado também ali, Andréa Silva, então bora botar aqui ó, a gente não tem atacante no banco de reserva, então bora deixar assim mesmo, bora botar aqui o titular aqui ó, Biglian, esse, não sei se eu boto aqui ó, deixar como opção aqui, Locatelli, caindo no clube, bora botar aqui outro meio campo, tem esse, Martin Fernandes aqui, joga pela esquerda né, joga no meio pelo meio, desarm, desarm, marcação, jogador de marcação, finalizando, desarm, é, todos eles aqui ó, são jogador de marcação, esse, passar ali que é o que? Passive, desarm, é, então bota ele aqui no lugar aqui de Hakan, deixa o combatedor aqui, com uma mata, esse é o nosso time, eu vou levar como opção, deixa eu ver se Locatelli joga pela esquerda também, eu vou deixar então Locatelli ali mesmo no banco, bora pro jogo ali contra a equipe, do Sampdoria. E é isso que ela foi, aqui foi uma lei contra a equipe da Sampdoria, já começou muito bem ali com um gol, não sei de quem foi, mas depois a gente venceu, já foi aqui um gol do Sussu, ela entrou muito bem no ataque, Sussu, começamos ali com uma 0, a Ruan Mata aqui tá um pouco cansado, não sei, eu vou deixar mais um pouco, aí quando eu tiver passando pouco a gente, 20 minutos de jogo, a gente pode fazer uma mudança, então bora botar aqui ó, esse Locatelli aqui no lugar desse, uma mata, deixa eu ver, eu acho que a gente também, a gente poderia botar aqui na, esse, na balança aqui tá, tá pra jogar mais um pouco ali, eu acho que não, ele tá com 70 ali, mas a gente, já tem que colocar aqui, boa na aventura, então eu vou deixar assim mesmo, ele ali no meio, num ataque no meu campo, nossa, nossos laterais tá bem, então bora pro restante de jogo, só nossa defesa ali, que tá cansado, 1 a 0, eles conseguem um empate, a gente faz mais um gol ali com o Sussu, e a gente consegue aí, sair com a vitória ali, 2 a 1 ali contra a equipe da Sampdora, Sussu foi o melhor em campo ali, nota 10 na partida, é a Juve ganhou o jogo deles, foi contra aqui, foi contra a equipe ali ó, da Oquevo Verona ali, ganhou de 3 a 0 ali para a equipe deles, então bora agora pegar a equipe, vai ser aqui ó, contra a equipe aí do Fiorentina agora aí pela, o Afarapalig, bora fez um 0 a 0, a gente não consegue aí, passar para a próxima fase, então bora botar novamente aqui, esse 4, 2, 3, 1, para adiantar aqui, nossos 2 mil campo, essa formação deu muito certo na nossa equipe, então eu continuo, vou colocando ela, bora botar aqui o Argan caindo no Gloo, a gente poderia botar um time de marcação né, mas eu vou botar nosso time titular mesmo aí, para ver se não consegue esse negócio, essa vitória galera, quem sabe a gente conseguir fazer ali, 2 golzinhos neles ali, e segurar ali até o final do jogo, ó, nosso time não tá cansado, lutar com o Pratinho de Pupo, alguns jogadores aí, e os outros que jogaram, estão, não estão cansados, foi que o Palheta também jogou, e não tá cansado no jogo, então bora ali pro jogo ali, contra a equipe dele, vou deixar aqui, Caia no Gloo com o nosso batador de falta, capitão tá certo ali com o Palheta, então bora ali pro jogo contra a equipe deles, também é que ele conseguir essa vitória. E aí se ganha funk, vamos ali, jogo de foto ali, pirar o EF Europa ali, a gente começou muito upinho ali, com um gol ali de Juanma, tá ali ó, jogando muito upinho ali, jogou no último jogo, e aí jogando esse também, já começando ali os 18 minutos do jogo ali, fazendo 1x0 pra gente, a gente deu 9x8 contra 7x8, estamos ali com 60%, posso pôr lá, contra 40x8, a gente tá indo muito upinho na partida, então, eu vou deixar assim o time, bora aparecer segundo tempo, estamos aí com a classificação da semana, a gente fica nesse 1x0 pra gente ali, a gente tá na próxima fase, se eles empatarem, a gente passa também, só não podemos levar 2 gols, então bora aparecer segundo tempo, a gente faz mais 2 gols ali, 3x1 ali, não vou mudar mais ninguém não, vou deixar assim o time, 3x0 ali contra a equipe do Fiorentini, a gente está na próxima fase, bora pegar a equipe do Hertha Berlin aí, o primeiro jogo vai ser na nossa casa, e o segundo vai ser fora, nossa, eu gosto de jogar primeiramente fora de casa, para o jogo dentro de casa, a gente resolver, então, para tentar conseguir também essa vitória ali contra eles, que foi eliminado, foi a equipe do Olympique Lyonese, e quem passou também foi o Tottenham, o Liverpool, vai ser um jogo 2 de duela aqui, em inglês aqui, e em Vila Real 6, Electric City ali, um inglês contra um espanhol, e aqui ó, tem briga aqui de, gente, eu não digo, gente ganha, é um jogo ali, de gente pequena, nossa, só se elas são daora, chamando a gente, a Portugal e a França, galera, chamando a gente aí, mas ultimamente eu não quero assumir, porque a gente está focado totalmente aqui na equipe do Milo, tem alguns jogadores aqui, para a gente renovar o contrato, então, eu vou dar uma pausa aqui, quando eu terminar o voto, para a gente ir para o jogo ali, contra a equipe do Torino, a gente está aqui ó, na Vila Real 6, com 33 pontos, o Torino está ali em oitavo, colocado ali, com 24 pontos, pronto, galera, renovei totalmente o contrato aqui ó, com a galera aqui, e deixei 3 jogadores aqui, a gente pode estar mandando para fora, eu vou vender aqui, esse Cristiano Zapata, e vou vender esse Bigli, galera, então, eu quero sugestão de vocês aí, deixe a sugestão para de aí, nos comentários aí ó, galera, de um volante aí, para que eu vim trazer para a nossa equipe, mas, primeiramente, bora ver com quanto de dinheiro a gente vai ficar, a gente tem esse Zapata, então, aliás, Zapata, então, bora vender esse Bigli, esse aqui ó, cadê o outro atacante que eu deixei, foi esse, não, atacante, é meu campo, Martins Fernandes ali, então, bora vender primeiramente aqui, esse Bigli aqui, a gente vai precisar de um volante, a gente tem a sua, vocês deixarem as sugestões aí, a gente possa contratar, bora vender aqui, uns 7 milhões, para ver se ele consegue vender, não conseguimos 7 milhões, ele está custando quanto aqui ó, deixa eu dar uma olhada aqui, ele está custando meus 100 milhões e pouco, então, bora botar aqui ó, 100 milhões e 500 mil, e vendido ali para a equipe do Hamburger ali, ou da equipe da Alemanha ali, também bora vender aqui ó, Christian Zapata aqui, bora ver conta que a gente pode pegar nele, que está custando ali 3 milhões e pouco, bora tentar pegar uns 4 milhões, né galera, será que a gente consegue vender por 4 milhões, é, não conseguimos vender por 4 milhões, então, nossa, toda vez eu estou pensando em um lugar exato ali ó, bora vender aqui, 3 milhões e 800 mil, bora ver se ele consegue vender, é, também não conseguimos, bora ver então por 500 mil, bora ver se ele consegue por 500 mil, 3 milhões e 500 mil, e vende ele para a equipe do Racing ali ó, bora ver agora, aqui é a equipe, cadê aqui ó, cadê Sussu, não, aqui Martins Fernandes aqui, bora ver conta que a gente pode pegar nele, ele está custando ali 3 milhões, então bora pedir 3 milhões e 800 mil, é, também não quiseram com 3 mil e 800 mil, então bora vender por, por 600 mil, galera, será que a gente consegue aí, 600 mil, é, também não quiseram por 600 mil, então bora aqui por 500 mil, se não quiser por 500 mil aí, aí é sacanagem, ah pronto, vender ali para a equipe do Perugia, e a gente tem aqui ó, galera, 27 milhões ali para contratar um volante, a gente só está precisando de um volante aí, para botar aqui na nossa equipe, a gente tem aqui esse boa aventura aí ó, tem 27 anos, é um bom jogador também, a gente também poderia até trazer para outra posição, deixa suas restrições aí, de vocês aí, por mim a gente está precisando aí de um volante, a gente está precisando de um volante aí, para botar na nossa equipe, bora botar aqui ó, que tem esse perto lá, se ele jogar, é, botar esse perto lá, se ele jogar, é, botar esse perto lá, se ele tem marcação, desafinalização, então vou botar aqui esse, quer ser aqui ó, que ele tem, é um jogador de marcação, a gente pode colocar aqui no lugar de boa aventura, vou deixar o time, bora ali contra a equipe ali do Torino, aí pelo campeonato italiano, deixa eu ver, Romero, tá bem, então bora para a partida ali contra a equipe do Torino, eu vou deixar a mesma equipe, vou deixar aqui de branco, eu estou de vermelho, e isso galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Torino ali, é, o jogo fora de casa, a gente faz 12 atras ali com, é, Bonaventura e Romero ali ó, fez um aos 28 minutos de jogo ali, Bonaventura fez aos 30 e novamente ali, aos 44, a gente tem 12 gols contra 3, e 6 deles ali ó, estamos ali com 70%, nossa, a gente tá quase dominando o jogo totalmente ali, só tá faltando me dar uns 5% ali ó, bora fazer uma mudança aqui no meu campo, bora botar aqui esse, quer ser aqui, e também, deixa eu ver ó, Romero tá cansado, botar aqui Locatellin, pronto, só essas duas mudanças, bora para esse restante aí do jogo, ali contra a equipe do Torino, a gente faz mais um gol com Romero, fez 12 gols na partida, a Rakan fez um dele ali também, e Romero vem jogando muito bem a partida, as partida aí, então bora ver aqui agora, bora pegar a equipe, bora ver contra quem vai ser, vai ser contra a equipe do Ertha Berlin aí ó, pela Liga Europeia, pela UEFA Europa League, bora tentar fazer essa vitória, porque o jogo vai ser na nossa casa, então bora em busca aí, dessa vitória, pensei que a gente ia jogar aqui ó, contra a equipe da Udinese, mas ó, vai ser contra a equipe do Ertha Berlin, então bora tentar essa vitória aí contra eles, pensei que a gente ia fazer os dois jogos, conseguido ali contra eles, mas não, vai ser um agora, depois a gente vai o jogo de volta, vai ser na casa aí, eu vou deixar aqui de vermelho, estão de azul ali, e nosso time titular, não tá cansado, tá com os pretos, então bora pra partida ali contra a equipe deles, e tem uma diminuída aqui no nosso dinheiro, agora que a gente consiga aí, um bom dinheiro ali contra a equipe aí do Ertha Berlin, então bora pra partida ali contra a equipe deles, e esse que ela foi, que vamos ali pela UEFA Europa League, nossa, uma zerpresa ali ó, com calor ali para a equipe deles ali, bora ver, a gente tá bem ó, a gente deu um tiro contra oito deles, a gente tá ali com 63%, a gente pode pular contra 38 deles, é, mas a gente tá, pera atenção, não é muito bom, que a gente sofreu um gol na nossa casa ali, bora fazer uma mudança no meu campo, acho que não, vou deixar assim, ainda bem, a gente tá bem, mas só que eles começaram bem ali fazendo um gol, a gente diminuiu ali com CDP, então bora também fazer uma mudança no meu campo, bora tá aqui esse Locatelli, na defesa, bora botar aqui, esse, o Sashio, bora botar aqui, colocar aqui desse Bonucci, e bora aparecer a restante do jogo ali, contra a equipe deles, bora ver se ele não consegue ali, a virada, pô, a gente virou o jogo ali, a gente fez dois, a um ali contra a equipe deles, a gente conseguiu a vitória ali ó, eles jogaram bem galera, esse golzinho aí, que a gente sofreu, pode custar muito o cara, no jogo de volta ali, porque você viu, a gente faz um golzinho fora de casa, é uma vantagem boa, novamente seleções chamando a gente, quando eu quero a seleção, para treinar uma seleção boa, não vem galera, agora vem aqui novamente, a França, vem a Suécia ali, a Bélgica, mas não quero treinar em uma seleção, por enquanto, no próximo vídeo, tem jogo aí, contra a equipe da Antidência ali, que é o décimo nome colocado, a gente está na liderança, agora só vê agora, a gente está na liderança ali, com 36 pontos, ali na frente da equipe da Juventus, bora tentar, arrancar aí na frente, porque se a gente ficar com a vantagem, a gente pode focar totalmente, pela UEFA Europa League, e eles vão pegar aqui, a equipe do Caia, Caia ali, cadê o Caia ali, está aqui, está ali no décimo quarto, colocado ali, com 18 pontos, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixe a vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social, com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto